Agora a gente fala com peixes pra encerrar o zodíaco. Vamos lá. Leãozinho esperando o momento dele. A mãozinha. Peixes. Adorei o óculos ainda. Incrível. Vamos lá. Virei. Peixes. Fala sério. Olha. Beleza. Maravilha. Também notícias boas nos relacionamentos, hein? Paz e tranquilidade pra quem está se relacionando. E pra quem não tá, vai chegar alguém aí. Tá chegando alguém na frequência dos piscianos aí. Então aproveita você que tá nos assistindo nesse momento, tá? Faça a lei da atração funcionar pra você também. Emocionalmente você melhora muito a sua saúde, tá? O emocional melhora a saúde física. Psicosomatiza no físico. Melhora a espiritualidade também. Medita mais. Tranquiliza. Respira. Calma. Tudo tende a ficar bem. E transmutar, inclusive. E pra dinheiro também. Transmutação vindo a caminho, positividade e luz. Transformações, mudanças de emprego. Mas é coisa melhor. Uma coisa que vem pra melhorar a sua vida. Ótimo. Fim de ciclo, começo de outro. Muito bom. Começo de outro.